Aí pra você que nos acompanha pela TV Estumana, TV das Emoções, já estamos por aqui levando pra você todas as emoções do jogo entre União Carapajó e Esporte Maú, né? O Maú, a primeira batida do gol, Maú, já começa aí mostrando o seu trabalho Quem bateu aí esse escanteio foi o consagrado Barbosa, né? O grande Barbosa joga pelo time do Maú É o camisa 10 do Maú, esse que tá aqui na tela, você que nos acompanha nessa tarde maravilhosa, esportiva Você que nos acompanha, aí estamos aí com a saída de bola do time de Carapajó União Carapajó, olha o zagueirão lá se atrapalhando lá na saída de bola do Maú, na defesa, por aí Tentando sair com a bola Receba aí você que tá nos acompanhando, pode compartilhar, se inscrever no canal Olha a saída de bola, é gol! Gol! É dele, do Barbosa pelo Maú, esporte Maú Vencendo o jogo pelo 1x0 já, no início do primeiro tempo Uma linda jogada aí, ligação direta aí para o Barbosa Do meio pra frente, o Barbosa sai fazer tudo, inclusive muitos gols, né? E mostrou agora que ele também é um dos artilheiros aí Sabe fazer gol, sabe colocar a bola, bater falta, qualquer um, né? Então vamos levando pra você aqui, é, movimentação, já começou 1x0 para o Maú O Maú, que é um time também aqui do nosso Beiradão, já está hoje fazendo parte Lembrando também para todos os nossos amigos que acompanham o Esporte Amador O Esporte Amador sendo jogado aqui pela Copa João Coruja 2022 Aqui na Vila de Porto Grande, onde tem vários times, várias personalidades Aqui no União Carapajó, inclusive também nós lembramos aí grandes nomes Como o Cristian, jogador aí, considerado também lá em Carapajó E agora tenta atacar aí Carapajó Tá impedido, aqui o bandeira aqui de baixo, dizendo que tá impedido Se está impedido, então está impedido, né? Aqui o bandeira Fábio Cruz, que é um dos organizadores também do evento Está hoje bandeirando do lado, daqui do meu lado da Gabine Do outro lado, Ivan Nilson Do lado de cima, que nós podemos dizer, do outro lado E lá vem o Esporte Amador, o goleiro saiu O goleiro saiu da sua área, da sua região para receber essa bola E vamos levando para você com todo carinho as informações de jogo entre Maú Que já vence de 1 a 0 Também o União Carapajó União Carapajó 0 Esporte Maú 1 Vamos levando para você todas as informações do jogo de hoje Em nome de JT Farma A farmácia do nosso enfermeiro Tiago Estumano Aqui na Vila de Porto Grande, onde você faz seus exames laboratoriais Testes de dia, consultas e tudo mais Também lá está localizado o consultor da doutora Fátima Estumano Onde você pode ir lá e conferir Vamos rolando a bola A bola está sendo jogada com carinho Com todo o respeito pelos jogadores maestros aqui do futebol Veteranos, mas sabe como é que mexe Por todos os lados aí, em todas as posições tem jogador veterano São jogadores próprios aqui, a Copa João Coruja é apenas de jogadores máster Jogadores veteranos da nossa região E vamos levando para você aqui todas as emoções através da TV Estumano Você pode se inscrever no canal, fazer parte aí das emoções Nós estamos sempre levando para você as alegrias Inclusive patrocinar também a TV Estumano Fique à vontade E o time O time de Maú tenta manter a bola no ataque Ela está De Maú, quem não conhece o time de Maú É esse time de azul e branco aí As cores da camisa do Paysandu E a camisa do Opa Quase que As cores da camisa do Paysandu São do Maú E as cores da camisa aí com detalhe verde É branco É preto E vermelho Preto e vermelho Na verdade Igual a camisa do Flamengo É o time Do União Carapajó Mostrando para você as escalações do time de hoje Você que nos acompanha aí pela TV Estumano Estamos aqui levando para você todas as emoções União Carapajó Ou O jogador Pretinho, né O zagueirão aí Que está tirando a bola agora Não deixou para deixar para o outro não Ele passa logo um pé E manda direto, né Tirando logo da zaga Sem brincadeira Já levou um primeiro gol E agora O Esporte Maú Continua aí jogando Passando a bola Para um lado e para o outro Temos alguns jogadores também de Porto Grande Que jogam o Esporte Maú É Paulo Guimarães Jaci também Que é um zagueiro considerado aí Barbosa Como já falei Tem alguns outros também Que estão fazendo parte aí desse jogo União Carapajó Tenta lançar a bola aí Tenta lançar a bola aí Novamente lá Para ligar com Barbosa O O centroavante aí Meia que fez também o primeiro gol Aí o Paulo Guimarães Tenta tocar aí pelo meio Não consegue a ligação E a movimentação continua É o jogo que está rolando aqui É o time de Carapajó Verso o time de Maú Lembrando que o time de Santa Maria Como eu ia dizendo agora há pouco Já está classificado Na semifinal Bom Jardim Que também já se classificou E Santa Maria do Catu Que se classificou ontem Vencendo aí O time Do Porto Master Ontem foi um jogão aí também Santa Maria veio E nem reconheceu bem O jogo aí realmente Entre Porto Passou por cima Que nem um trator Fez 3x1 logo No time do Do Porto Master O Porto Master Era o do time aí Que estava Estava apostando aí Para ver se continuava No trabalho Estamos por aqui Levando para você Todas as emoções Você que nos acompanha Nesta tarde Esporte Maú Vem com 15 Número 15 Paulo Guimarães 22 Eliel Costa 5 Elísio Cruz Número 16 Jardel Lá vai Elísio Número 11 Número 11 Elísio Tenta uma reclamação O que o juiz marcou Foi bola Foi falta de ataque Ou da defesa Pelo jeito Foi falta do ataque Do Maú Em cima da defesa De Carapajor Então vamos levando As emoções Aqui para vocês Estamos no início Do jogo Do primeiro tempo Mas já está 1 a 0 Para o Esporte O gol de Barbosa Barbosa Grande jogador Aí Das primeiras divisões Jogadores profissionais O tempo do Marcelinho O tempo do De todos os jogadores Aqui da Vila do Porto Grande Barbosa Era o nome E é considerado E é considerado O nome do esporte Porto Grandense Paraense Então vamos Vamos levando Para você Todas as emoções Onde você Acompanha Em todo lugar Vai curtindo Deixando o seu like Participando aqui Das Nossas transmissões Olha Oito Oito Adriano Dez Barbosa O homem do gol Quinze Dedé Nove Vivaldi Ainda não entrou O Catorze Gilson Também ainda não entrou O Kleber Martins E o Kelso Também ainda não entrou Mas já está aqui Aguardando aí Na beira do gramado Para a substituição O Esporte União Carapajó Agora União Carapajó Que está rolando a bola Tocando a bola Aqui pela Linha esquerda Do ataque Paulo Tenta fazer a ligação Esses dois aí são irmãos O camisa 11 E o camisa 5 Rapaz Olha É jogada aí Ensayada no meio Entre o camisa 11 E o camisa 5 Dilmaú Camisa 11 E lá vai União Carapajó Tentando Fazer a diferença aí No time do Diminuindo o empate Intentando fazer Qualquer coisa Mas já foi tomada A bola Pela defesa Do Esporte Maú E lá vai bola Em cima Foi assim que ontem O O time de Santa Maria Fazia Para o Porto Márcio Na hora que Bobeava aí E jogava na costa Do zagueiro Aí pronto É E aí Aí fizeram o primeiro gol Depois não deu tempo Mais para fazer Não deu tempo Reverter mais Uma bola alta aí Continua o jogo Continua o jogo O juiz está dizendo Que está tudo igual Tudo igual Então vamos para o jogo Eita Bola tomada agora Pela linha Pelos atacantes Do Maú Vai tocar a bola Opa Bateu em cima Do jogador Barbosa Que estava passando Para receber no outro lado Não foi dessa vez Que o ataque funcionou Do Maú Está 1x0 Para o Esporte Maú Enquanto isso Você acompanha Vai se ligando com a gente Vai participando Aqui Deixando também Seu like Curtindo Compartilhando a transmissão Em todo momento União Carapaz Jovem Escalado aí De Silvio Cruz O goleiro número 1 O Orda Lei Marques É o camisa 9 O camisa 10 É o Batistinha Também Que é um dos nomes Do esporte Amador Cametaense Aqui da nossa região Especialmente De Carapajó E o time Está tentando fazer A ligação Time de Carapajó Opa Uma falta em cima Do jogador Barbosa Camisa 16 Vamos lá Então lembrando Para vocês Continuando O número 6 É o Dida O número 14 É o Queco Número 2 Nilson 3 Cirilo 11 Salles 16 Edemark Número 8 Sérgio Maia Número 4 Joel Soneri Número 7 Cristian Que também É outro Jogador aí Veterano De muitos anos Também jogou Pelo Porto Também jogou Pelo Remo De Carapajó Número 15 Ademir Número 18 José Pereira Vamos seguindo Para vocês As informações Do jogo de hoje Onde você Acompanha Todas as emoções Que estão acontecendo No dia de hoje Mostrando para vocês O jogo importante Aqui Mostrando para vocês Também Que já estamos Na fase do Mata-mata Jogo importante Classificatório Para as semifinais Esse É o jogo Do confronto Aí Os times Estão classificados Santa Maria Do Icatu Bom Jardim Agora está Jogando Mais o time Do Maú E Carapajó Também passaram Para a próxima fase Da semifinal Então você Que nos acompanha Aí Vai Deixando a sua Participação Onde você estiver Ligado conosco O time Do Carapajó Levou o primeiro gol E está tentando Se estruturar Aqui no primeiro tempo É um Primeiro tempo Sempre é um É um É um jogo Muito estudado O pessoal Tentando aí Só que não pode Levar muito gol O time que leva O primeiro gol Tem que tentar Se ajustar rápido Logo possível Para não levar Tanto gol assim É o gol É ontem O jogo aí Entre Santa Maria De Catu E o Porto Mastro Porto levou Logo o primeiro gol Tinha atleta Para fazer Para reverter o jogo Mas na verdade Quando chega Depois que cansa Segundo tempo Já fica difícil Para reverter Aí não tem mais Tem a experiência Mas não tem mais O fôlego É O cansaço Toma conta O jogo é intenso O sol está quente Aqui Olha só A filtração Aí do time Do Carapajó Tentando ligar Lá no ataque Não aconteceu Tira de qualquer maneira A zaga Do Esporte Mau Olha só Barbosa Opa Isso foi uma falta Perigosíssima Vai levar cartão Vai levar cartão Porque essa bola aí Ia ficar Ainda está barato Ainda para dizer verdade Essa bola aí Era para ficar Era uma falta perigosa Na verdade Barbosa Tomou frente Da bola Com a experiência Que ele tem E ia dar o toquinho Já vai ficar Para bater no gol Foi na hora Que o zagueirão Bateu por trás Bateu por trás É perigo Só que bateu Não foi na bola Bateu na Calcanhado Barbosa E por aí Nós vamos levando Para você então Aqui as informações Olha Barbosa Já está preparado aí Para Colocar essa bola Lá no ângulo Do goleiro Hoje É um dia especial Para você que nos acompanha Na rede social Vamos aguardar Esse momento aí Batida para o gol É Na trave Na trave Uma bola Perigosíssima Do Barbosa Ele bate Uma falta Como nunca Também Bate muito bem E fez agora Mais um Momento Emocionante Do jogo Momento perigoso Para o time Do Carapajó Que já está Perdendo o jogo De 1 a 0 E o Barbosa E o Barbosa Está sendo O nome do jogo O Barbosa Tem uma experiência Ele está Ele vai na marcação Está vendo aí Ele está Ele está indo Na marcação Toca a bola Defende Recebe Ataco O time Do Carapajó Não está Se acertando No jogo Aí a galera Que está Acompanhando As torcidas Aqui Na beira Do gramado Aqui Do campo Bingagaia Fazendo parte Aí desse momento Bonito Teve Tomando Sempre Levando as emoções Nossos amigos Aí Neko E toda Galera Que acompanha Também Ligadinho Com a gente Estamos aqui Lembrando para vocês Do jogo Entre União Carapajó E Maú Esporte Maú Jogadores Aqui Dando uma pausa No momento De uma falta Aí É o lateral Que está acontecendo Agora o jogador União Carapajó Já está Rolando a bola Tentando Diminuir Essa diferença Segura tudo Está defendendo Tudo Por enquanto O zagueirão Do Maú Esporte Maú E por outro lado Também União Carapajó Não está conseguindo Furar essa barreira Não está conseguindo Acertar um chute No gol É isso Vamos lá Camisa 16 Do Esporte Maú É o Jardel O grande zagueirão Lá Do Esporte Maú Aí o Goleirão Silvio Cruz É o João O goleirão Do Do Esporte Maú A Barbosa Está se esforçando De todas as formas Para tentar Capturar Essa bola Mais uma bola Barbosa É o jogador De pegar a bola É um toque Dois É no gol É isso Então você vai Acompanhando Com a gente Levando para você As emoções Curtindo Compartilhando A live Mostrando para toda A galera Estamos fazendo Tudo o possível Aqui pela TV Estumando De gravar os jogos Para você ficar Bem informado Mostrando jogadores Especiais Sempre foi assim Que começou Aqui no trabalho Da TV Estumando Vocês todos Aqui que acompanham Que gostam Do esporte Amador Onde você estiver Ligado Vai deixando O seu like Compartilhando A live Lá vai Lá vai bola Para cima Lá vai bola Para cima Carapajó Tentando subir Mais um pouco Tentando manter A bola No ataque A defesa Do esporte Mau Continua Firme e forte Tem dois Zagueirão Veterano O Jardel Camisa 16 E o Jaci Também É um dos jogadores Camisa 3 Jaci Mendes Também um dos jogadores Que estão fazendo parte Do quadro De atletas Do esporte Mau Então vamos lá Tem um escanteio Agora para União Carapajó Vamos aguardar Aqui olha a batida Subiu Zagueiro Jaci Desviu Desviu no zagueiro Jaci Mais um escanteio Novamente Mais um escanteio Novamente Escanteio Vai acontecer Mais um escanteio Zagueirão Jaci Subiu Com todo Indecidido Na bola Vamos lá Mais uma batida Tirada Novamente Aí pela Pelo lateral Do esporte Mau Olha a bola Não saiu A bola não saiu Vamos bater Para o gol Atenção Para fora A bola A bola passou Na verdade Na frente Do gol Não foi Tocada Por nenhum Jogador A bola Passa direto É a bola Do esporte Mau Tem que aproveitar Todas a todas Todas as chances Depois Depois a gente Pensa em querer Fazer alguma coisa Mas o O cansaço Domina E aí não tem Como fazer Então vamos Levando para você Aqui as emoções Subindo aí O zagueirão Jardel Com toda a firmeza Ele Domina aí A área Do esporte Mau Defende E a bola Está sendo Movimentada Aqui pelo time Do Carapajó Carapajó Tentando aí Só que a marcação Do lateral Direito Do esporte Mau É pesada Foi certeiro Já tomou A bola Já tirou Para a lateral Novamente O lateral esquerdo O canhão Carapajó O canhão Carapajó Retoma aí Liga lá Na frente Mas a bola Vai se perdendo Pela linha de fundo É Tiro de meta Para o time De Mau Que está vencendo O jogo De 1 a 0 Esporte Mau E União Carapajó Pela Copa João Coruja É o campeonato Márcio Que acontece Aqui pela Vila De Porto Grande Ano 2022 E lá vai o time Do Mau Novamente Barbosa Ajeita a bola Aí Para o Camisa 5 O Camisa 5 Vai e Mota a bola Para fora Vamos lá Tem que fazer Quem pode fazer Agora é o momento De fazer gol Quem É assim Que se ganha O jogo Tentando aí Jogar Para um lado Para outro O Camisa 5 Já está demonstrando Um pouco de cansaço Já em relação Os outros jogadores Não está conseguindo Fazer A infiltração Certa O Camisa 5 Do Esporte Maú É o Elísio Elísio Cruz E aí nós vamos levando Para você As informações Do jogo Hoje Você que nos acompanha Estamos ao vivo Pela TV Estumano Você nos acompanha Em todo lugar Aonde você estiver Deixe seu like Compartilhe com a galera Também Olha a subida De bola Aquela infiltração Legal do Paulo Guimarães Aí para o Barbosa Batida para o gol Defesa do goleiro Defesa do goleiro Do Carapajó Badá Grande Badá É o Badá O Maestro Que está Segurando a bola Para o União Carapajó Então vamos lá Aqui Uma tomada de bola União Carapajó Tenta subir Está dominando mais Agora o jogo Mas está faltando ainda Tomar conta Por aqui Pela Está faltando Chegar mais no gol Faltando chegar mais no gol União Carapajó O jogo está bonito O jogo está bem Levado Bem estudado Já Está tomando conta Aí O pessoal Estão se ajustando No campo Mas está faltando ainda Chegar até o gol Que é isso que importa Neste momento Levando para vocês Aqui as informações O jogo Você pode Curtir Compartilhar Levar para toda a galera Você que nos acompanha Em nome de JT Farma A farmácia do nosso enfermeiro Tiago Estumano Que sempre é o apoio oficial Aqui dos jogos Na TV Estumano Estamos levando sempre para você As novidades aqui Da JT Farma JT Farma Sempre Tem Os remédios Remédios genéricos Similares Tudo mais para vocês E lembrando também Que a JT Farma Ela está Localizada aqui Na Feira Livre De Porto Grande E em Carapajó Em dois endereços Carapajó Porto Grande JT Farma Passe lá A farmácia Do nosso amigo Enfermeiro José Tiago E lembrando para vocês Também lá na JT Farma Você encontra O consultório Odontológico Da doutora Fátima Estumano Fazendo parte Dessa rede Especial Da JT Farma Lá na Lá na No consultório Odontológico Você encontra também Olha a batida Para o gol O jogador Que está subindo aí O camisa 20 João Vicente Jogando aí pelo meio Pegou uma bola De qualquer maneira Bate para o gol Bateu para o gol E a bola Subiu Foi embora Por conta do goleirão Badá Que já está por aqui Quando vai tirando Deu prioridade Para o seu zagueiro Tirar Zagueirão pretinho Aqui pelo lateral Esquerdo Que bate E fica Na bola Esporte Maú Domina o jogo Continua na marcação Segura Segura Quem foi É falta É Lateral Lateral União Carapajó E segue o jogo Aí o camisa 11 Protege aí Da União Carapajó Lá pelo ataque No No ataque Do time do Carapajó Tentando virar Se escapa Um lado Para o outro E vai a falta O Salé Salé Dançou Por um lado Dançou Para o outro Zagueirão Zagueirão Não Lateral Esquerdo Lateral Direito Na verdade Não quis saber De brincadeira Passou de a perna Nele Jogou E é falta Juizão Já marcou E agora Vamos aguardando Aí Essa batida De falta Especial Aqui Em nome de J.T.Farma Farmácia Nossa Enfermeiro Tiago Estumano Lá Aqui na Vila De Porto Grande Você faz aí Seus exames Laboratariais Teste de glicemia Consultas E tudo mais Também Você faz lá Todo o check-up Aí nos dentes Lá com a doutora Fátima Estumano Vamos ver Essa batida Aí A batida Subida Passa direto Ninguém Toca na bola Toca Mas não consegue Alcançar O ponto de chegar Para dentro do gol Bola perigosa É Lateral Que foi Lateral Falta O juiz Está marcando Uma falta Em cima Do jogador Lá Alguém subiu Mal Intencionado Bateu na bola É o jogo Entre Portimaú E União Carapajó O jogo Está sendo Válido Pela Copa João Coruja É a Copa De atletas Veteranos Que acontece Aqui na região Cametaense Em Porto Grande Temos jogos Agora Nas semifinais Já estamos Com todos Os jogadores Já praticamente Hoje o jogo É válido Para mais uma Classificação Nas semifinais Por isso Que você Que está nos acompanhando Está ligadinho Aqui Olha A infiltração União Carapajó Tem subido Mais E agora Bateu Errou Errou Goleirão Aí Não quis Saber de brincadeira Tirou Mas a bola Foi muito Errada A bola Do ataque Do Carapajó Perdeu a chance De empatar O jogo E esse momento É crucial Para fazer o gol Perdeu a chance De ouro Para poder fazer o gol Só era para bater Para o gol A bola Foi passando Foi passando Vamos lá O pessoal Rodando a bola Para um lado Para o outro União Carapajó Tentando dominar Mais o jogo Mas o jogo Só que está faltando É lá na frente Na verdade Fazer aquele gol Aquele básico Para poder Fazer o gol O grito do gol Olha a batida O Camisa 9 Lá O atacante Tentou fazer Infiltração Foi tomando Tomando espaço Bateu para o gol Mas bateu Para fora do gol Até agora O time de Carapajó Está chutando mais No gol agora Está tentando avançar Está marcando mais Aqui pelo meio Vai tentando Tomando espaço Só que chega lá Na finalização Já não está acontecendo Camisa 9 De Carapajó Hordalei Hordalei Tentando aí fazer Essa jogada aí legal O time Time de Carapajó Tentando Está melhor em jogo Agora Melhor em campo Mas o time de Mau Continua Tentando Tentando fazer A ligação Por aqui Perdeu a chance De armar O contra-ataque Se liga na TV Das emoções Onde tem emoção Onde tem conteúdo relevante Aqui na nossa querida Cametá Nós estaremos sempre junto Mostrando O nosso População Cametáense Jogadores Todos os bastidores Trabalhadores É muito bom É muito bom Você se inscrever Na TV Estumano E o jogo O jogo está acontecendo O jogo está acontecendo Aí O time De Mau Não está acertando Mais o contra-ataque Que foi o Contra-ataque Matador Logo no primeiro tempo Logo no início Do primeiro tempo É Infelizmente A gente não acertou Ainda mais o pé É Aquele momento Que chega um pouco O cansaço Aí O sol está quente Temperatura aí Da tarde O sol está chegando Mas está Ainda não se foi o sol E aqui no Pará Você já conhece A temperatura Escaldante Enquanto isso aí Os jogadores Veteranos De 35 40 anos Sentem um pouco Mas o fato Que o Carapajó Está Melhorando no jogo Nesse momento Só que ainda não Efetou o gol E o E o Esporte Mau Já aproveitou Já fez o dele Agora se vai fazer mais Vai depender Do bom andamento Do jogo Estamos ainda No primeiro tempo Estamos de Mais de 30 minutos Rodados Aqui para vocês Com todo carinho Levando para vocês As emoções do jogo E o jogo acontece Olha A infiltração aí Não foi nada Só Passou na bola Errada aí Toca a bola Para o lado Alguém se bateu Ali O Camisa 9 Do Esporte Mau Se liga amigo Torcedor Estamos ligados Para vocês Junto No Esporte O Futebol De campo Que acontece Aqui pelo Campo Binga Gaia Vila de Porto Grande Cametá Pará Fazendo para vocês Aqui a cobertura Dos jogos A TV Estumano Da Copa João Coruja Para todos Nossos amigos Que acompanham De todo lugar E você que assiste Filho Cametaense Paraense De todo lugar Você que está Em outras regiões Aqui do nosso estado Em outra região Do nosso Brasil Do mundo Acompanhe com a gente Lá vai o Esporte União União Carapajó Agora fazendo aí Infiltração novamente Camisa 11 Será que ele vai segurar a bola Não está conseguindo Chega a zaga E tira de qualquer maneira É o Lateral direito Do Do Esporte Mau Chegou e não brincou Tem que tirar Porque senão Não tem para ficar Brincando mais com a bola Quem está ganhando Vale a final Vale a semifinal Uma vaga classificatória Na semifinal Do Campeonato João Coruja E olha a batida Para fora Vem um Carapajó Recebe o rebote Da bola Tenta fazer A triangulação Protege aí O meio Tenta bater Vai bater Para fora Goleiro H Reclamação 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 aí Quem vai Não sei se o Se o juiz vai tomar Se o juiz vai tomar Alguma partida aí Do jogo Os jogadores estão Tentando Brigar E tentando Fazer uma Mas vamos no jogo Vamos no jogo Vamos se focar no jogo Aqui Lá vai O goleirão Vai agarrar Falta Falta em cima Do goleiro O camisa 9 Aí Camisa 9 O ordalheiro Deixa aquela Chamada Cama de gato Do goleiro É isso Então Vamos aqui Vamos que vamos É o jogo Que acontece aí Pela TBS do Mano É o campeonato Master João Coruja Acontece aqui Pela Vila de Porto Grande Cametá Pará Vai pegar um cartãozinho aí O camisa O zagueirão É É o zagueirão lá O É O zagueirão aí Jardel É isso Ah O zagueirão Jardel Bora Bora jogar Bora jogar Que é a melhor coisa Que tem a gente fazer Vamos jogar Porque o que importa É gol E gol Só tem um Só tem um Aqui tá Temos que avançar Porque a Copa João Coruja É Copa de gente Veterano Veterano quer dizer Que entende Que entende Não só da bola Mas também já sabe Se comportar Dentro de campo Sabe trabalhar Olha só Lá vai Esporte Mau Tentando fazer Infiltração Chega a zaga Do Carapajó E com firmeza Tira Tira Dessa vez Mais uma vez A zaga de Carapajó Já está vencendo Todas agora Vamos lá Segurando mais uma vez Aí olha Enfiada de bola Aí Bola meio Difícil lá Pelo meio campo Aí do camisa 15 É Agora Chega a zaga Também Do esporte Vamos lá Estamos aqui No meio campo Aí Rodando meio campo Meio campo Sendo aí Disputado aí Pelos times Lá vai União Carapajó Tentando infiltrar O zagueirão Lá já tem Uma falta Já tem um cartão Olha a batida Para o gol Atenção Rebote Tira a zaga Do esporte Fica o rebote Fica o rebote Cuidado Jogador Olha só O camisa 16 Quase que Camisa 16 Agora ficou difícil Bora manter o foco O esporte Mau Não consegue mais Estar aqui Mais uma vez Aí a bola Perigosa Tentando O esporte Mau Está voltando Muito Todo mundo Só está O Barbosa Com Com Aloysio Aí E o Dedé É isso Aí não estão conseguindo Fazer essa ligação Aí já estão Já estão mais esperando Já o contra-ataque Do É E aí O Carapajó Está subindo Aí para o ataque Aí já estão Desarmados Já o contra-ataque Deis Mas eu deveria Deveria forçar Aí sempre No ataque Na hora que Vai Barbosa Olha só Barbosa Gol 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 É isso Mano É isto É isto Bill O cara faz o gol Golaço É isso Barbosa O cara que fez O primeiro gol Aguardou um pouquinho Descansou Deve ter tempo De fazer mais um gol É dois Para a União Para o Esporte Mau Zero Para a União Carapajó Você acompanha Tudo aqui Na tela Da TV Estumano Mostrando para vocês Com todo carinho É um compromisso A gente poder estar Transmitindo os jogos Mostrando aqui Os nossos jogadores Nossos atletas É Duas falhas Importantíssimas Da zaga Do esporte Do União Carapajó E o Mauca Não tem nada a ver Com isso Vai lá Barbosa Sabe bater a bola Não é preciso Estar segurando Muito com ela Ele vai E coloca lá Para dentro É isso Quero mandar um alô Especial Para os nossos amigos Que acompanham Com a gente O teu nome Alcino Grande Alcino Que vai agora Encerrando o primeiro Tempo da partida Alcino Obrigado.